Eu quero me retratar publicamente, esse vídeo é uma nota de retratação, porque algumas horas atrás eu fiz um vídeo que o tema era, em sete dias, oh meu Deus, a tua vida vai ser marcada, só que com muita humildade eu errei, não vai ser sete dias, o Senhor manda eu te dizer que vai acontecer em três, estou arrepiado, então novamente eu estou aqui para me retratar e dizer que não será em sete dias, mas até o dia 29, até o dia 29 de março, 29 de fevereiro, 29 do 2, o Senhor vai te visitar, olha para cá, escuta, porque o primeiro vídeo, eu falei sete dias, mas o Senhor me corrigiu e disse, profeta, a fé dessa pessoa, moveu o céu, não será mais em sete, será em três, lembre a calavaraçuia, olha bem no meu olho, com muita atenção, porque hoje é dia 26, hoje é 26 de fevereiro e até o dia 29, esse ano é um ano bissexto e nem era para ter no calendário, esse dia 29, mas esse ano é propício para o teu milagre chegar, dia 29 o Senhor, meu Deus, eu estou sentindo uma atmosfera espiritual, já deixa o teu nome, o teu pedido de oração aqui, que acabando essa revelação eu vou estar orando por você, clica no coração para que eu estou recebendo mais um para me seguir, porque até o dia 29 de fevereiro, o Senhor vai agir ao teu favor, e duas coisas vão acontecer, escuta, primeiro, eu vejo um bloqueio caindo, eu vejo como se fosse uma muralha, sabe, algo que estava travando, bloqueando, uma barreira espiritual, que estava impedindo os teus passos de fluírem, de você crescer, de você alcançar metas e objetivos, e o Senhor manda eu te dizer que ele está derrubando esse bloqueio hoje, Deus está tirando essa pedra de tropeço do meio do teu caminho, e a segunda coisa que até o dia 29 vai acontecer, é que haverá uma retratação, haverá uma retratação, alguém vai te procurar, vai olhar no teu olho, e vai te dizer, me perdoa por tudo que eu te fiz, você começa o mês de março a mil, você começa o mês de março voando nas asas do Altíssimo para a glória do nosso Deus, e você que ficou comigo até aqui agora, receba a oração de confirmação, pai eu oro declarando, abençoando, profetizando sobre a vida dessa pessoa, que a bênção estará sobre ela, que todo o principado e potestade caia por terra em nome de Jesus, e aonde ela colocar a palma da mão e as plantas do pé, abençoado serás em nome de Jesus, amém e amém.